Desde que me lembro Faz todo sentido Aquilo que passei Sei para onde vou Confesso nunca pensei Estar onde estou Lembra-me de quem Eu sou para ti Do que perdi Não deixes que eu volte a ser assim Prometo que não volto aqui Não deixes que eu me esqueça de mim Pensei tantas vezes Ser só teu em ti Mas deixa-me dizer-te Não quero voltar não Desta vez sou eu E depois és tu Nunca se sabe quando pode ser a qualquer um Sei para onde vou Confesso nunca pensei Estar onde estou Lembra-me de quem Eu sou para ti Do que perdi Não deixes que eu volte a ser assim Prometo que não volto aqui Não deixes que eu me esqueça de mim Desta vez sou eu E depois és tu Já não sou quem pensas Desta vez sou eu E depois és tu E eu só te peço Desta vez Lembra-me de quem Lembra-me de quem Eu sou para ti Do que perdi Não deixes que eu volte a ser assim Prometo que Não volto aqui Não deixes que eu me esqueça de mim Prometo que Não volto aqui Não deixes que eu me esqueça de mim Não deixes que eu me esqueça de mim Não deixes que eu te peço Eu faço Não deixes que eu me esqueça de mim Não deixes que eu me esqueça de mim O que é isso?